Música Boa tarde, veja hoje no Jornal da Cidade Polícia prende droga enterrada na MG 188 Homem é baleado por causa de dívida de 30 reais Nossa equipe foi às ruas com a Polícia Militar E flagramos atitudes da população que poderia evitar a ação de criminosos A reclamação de um cidadão paracatuense que luta há quase um ano por tratamento E ainda, polícia registra disparos de erva de fogo no bairro Chapadinha ontem à noite Você verá a história emocionante de um casal de idosos que está precisando da ajuda da cobridade O que acontece em Paracatu? Você vê agora no Jornal da Cidade Música Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece em nossa cidade Começamos com algumas notícias policiais Um homem armado invadiu um estabelecimento comercial no bairro Novo Horizonte E levou o dinheiro de uma das vítimas Acompanhe os detalhes na tela O assalto se deu por volta das 7h30 da noite em um estabelecimento comercial A rua Belmira Araújo Neves no bairro Novo Horizonte Um homem armado com um revólver provavelmente calibre .38 Chegou pedindo dinheiro para uma das vítimas Outra pessoa, percebendo a movimentação, aproximou-se Momento em que o assaltante pediu para ela ficar quieta E roubou dela a quantia de R$ 70 O assaltante fugiu e não foi localizado Em poucas horas depois desse assalto, dois homens armados tentaram assaltar um bar no bairro Vila Mariana Diante do assalto anunciado, a vítima assustou, entrou em pânico e saiu correndo O ladrão para tentar intimidar a vítima acabou efetuando um disparo de arma de fogo O projétil acertou na parede O ladrão diante do barulho feito pelo disparo de arma de fogo Ele decidiu correr, ficou com medo de alguém ouvir o barulho e ligar para a polícia Acompanhe os detalhes na tela Este fato foi registrado por volta das 11 horas da noite Armado com um revólver, um homem entrou no bar Momento em que a vítima assustou e saiu correndo E escondeu atrás de uma parede O assaltante efetuou um disparo que atingiu a parede Em seguida, o autor e seu comparsa que o aguardava do lado de fora do estabelecimento Fugiu a pé, sem nada a levar Diante dos fatos, o local foi isolado e a perícia acionada Ninguém foi preso Olha, daqui a pouquinho eu tenho as informações a respeito de uma tentativa de homicídio Um homem foi baleado E a suspeita da motivação do crime é uma dívida de 30 reais É isso mesmo E ontem a polícia prendeu drogas enterrada da MG 188 Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Cidade Agora você tem o sonho de morar em sua casa própria e local seguro Bom ver, com padrão de qualidade, condições especiais de pagamento Local privilegiado Um ótimo investimento em imóveis, hein? Olha, eu tenho o prazer de lançar aqui no Jornal da Cidade Mais um empreendimento da Rio Bom Construtora O Residencial Golden Saiba mais desse projeto maravilhoso Nesse vídeo que separamos para você A Rio Bom Construtora lança o Residencial Golden Apartamentos com 124 metros quadrados Três quartos, sendo um suíte Salão de festas com cozinha Acabamento em porcelanato Dois elevadores Duas vagas na garagem Local privilegiado Ligue para 9199-9800 E conheça o projeto Serão 40 apartamentos Residencial Golden O Bom Gosto chegou a Paracatu Ligue agora e reserve seu apartamento 9199-9800 9199-9800 Residencial Golden Mais um empreendimento da Rio Bom Construtora Vamos saber agora como está prezando o tempo Para a tarde de hoje De acordo com a Central Clima Tempo Em Paracatu teremos sol com algumas nuvens Não chove Em Paracatu e Vazante Mínima de 13 graus Máxima de 22 graus Unaí Mínima de 14 E máxima de 23 João Pinheiro Mínima de 12 Máxima de 21 graus Em Guardamor Mínima de 13 graus E máxima de 23 Olha, aconteceu ontem A rodada de negócios Do Fomenta Minas Fomenta Noroeste Que reuniu muita gente Interessada em vender E comprar Nossa equipe de reportagens esteve lá Com os detalhes na tela Para convencer o futuro cliente E fechar um bom negócio Cada participante tinha apenas 20 minutos Foi o prazo utilizado pela Associação de Condutores de Turismo de Paracatu Para convencer a Prefeitura Municipal de João Pinheiro Sobre a importância e a qualidade dos seus serviços Hoje nós vamos oferecer os serviços que a Contup trabalha Dentre eles nós temos desde condução de turista A formulação de prestação de serviços Como palestras, oficinas Não só envolvendo o turismo A cadeia de turismo em si Mas também a cadeia do meio ambiente Onde a gente também atua Eu achei muito interessante Porque a nossa prefeitura ainda não tem este tipo de serviço E precisamos, assim, a gente está mexendo com a parte do lixão Que a gente está tentando melhorar E a parte cultural também Acho que vai ser muito interessante para a cidade Já a Luciana Vale trouxe uma amostra dos produtos da Central Veredas Com sede no município de Arinos A Central Veredas que é uma entidade que apoia a comercialização De oito associações de artesãos do Noroeste de Minas E o que você veio oferecendo? Brindes, brindes para as empresas A gente faz personalizados Embordado em trabalho dos artesãos Que é uma rede Um fia, outro tinge, outro teste E as mulheres bordam E os artesãos do Buriti fazem as molduras, as caixinhas Então é uma rede dessas oito associações E que promovem brindes personalizados também Está com expectativa de bons negócios? Tomara, o dia está começando, mas promete muito O Silvio viu na rodada de negócios uma boa oportunidade Para trazer os serviços da empresa dele de vazante para Paracatu Nós estamos à procura disso e a expectativa é grande E o ambiente é propício, acho que vai acontecer E quem foi em busca de novidades no mercado se surpreendeu A oportunidade aqui na rodada de negócios É de grande valia para as empresas locais Onde que a gente pode aumentar o leque de fornecedores E aumentar as relações com as empresas locais A rodada reuniu 27 empresas âncoras Em busca de produtos e serviços E outras 100 empresas interessadas em vender Um dos momentos mais esperados do evento Que leva o nome de Fomenta E que de fato fomentou a economia regional E a nossa equipe sempre atenta com o que acontece em nossa cidade E veja a seguir Polícia prende droga enterrada na MG 188 Homem é baleado por causa de dívida de 30 reais Nossa equipe foi às ruas com a Polícia Militar E flagramos atitudes da população que poderia evitar a ação de criminosos E ainda, polícia registra disparos de erva de fogo no bairro Chapardinha Na noite de ontem E você verá uma matéria a respeito de um cidadão paracatuense Que está à procura de atendimento eficaz para a sua saúde Há mais de um ano Essas e outras notícias, já já, não saia daí Estamos de volta com o Jornal da Cidade Ontem foi um dia tumultuado A Polícia Militar teve bastante trabalho E também resultados em prol da cobridade Em prol da segurança pública No início da tarde de ontem Os militares receberam uma denúncia De moradores De que havia um carro, um veículo gold De duas portas de cor prata, vidros escuros Andando pela MG 188 próximo a uma chácara Em atitude suspeita Cidadãos de bem viram tal situação E notaram quando o veículo gold parou E desceu dois indivíduos Aí o veículo não foi embora Ele ia e voltava Ia e voltava Cidadãos de bem ficaram preocupados E ligaram pela Polícia Militar Que imediatamente foi até o local No local Militares fizeram a varredura E encontraram Na beira da MG 188 Terra revirada Acharam estranho Quando cavacaram para ver o que era Tabletes de maconha escondido Acompanhe os detalhes Acompanhe os detalhes na tela Foi por volta do meio dia Que a Polícia Militar recebeu Denúncias anônimas sobre o caso Os denunciantes informaram Que havia um veículo gold Cor prata em atitude suspeita Na MG 188 Eles informaram Que um indivíduo Desembarcou do veículo Com uma sacola E se dirigiu até uma mata A beira da rodovia Quando os policiais chegaram Até o local Os suspeitos já haviam evadido Foram realizadas buscas E durante vistoria Encontrados cinco tabletes de maconha Pesando aproximadamente Três quilos e meio A droga estava enterrada no local E provavelmente seria buscada Posteriormente por outra pessoa A polícia realizou buscas Para a localização do automóvel E dos autores Mas eles não foram encontrados Foi montado um esquema de monitoramento Mas ninguém apareceu Para buscar a droga Nós recebemos uma denúncia Através do 190 E dirigindo ao local Nós encontramos cinco tabletes De substâncias semelhantes A maconha Enterrados no terreno No terreno da chácara E infelizmente Não foi possível A identificação dos autores Infelizmente É uma prática comum O cidadão Coloca a droga no local Somente de beira de rodovia Para o outro ir lá E já pegar aquela droga Possivelmente já foi paga já A polícia foi atenta Graças à ajuda da comunidade Das pessoas que denunciaram Ao ver a atitude estranha Desse veículo Na MG 188 É com a ajuda da comunidade Que a polícia consegue ter Um bom resultado E por falar em bom resultado Os militares estavam na MG 188 E abordaram Uma motocicleta Com dois indivíduos Em conversa com os homens Que aparentaram Situação suspeita Um deles soltou Para a polícia Que ele estava Na praça E o outro Chamou ele Para dar uma Dar uma tragadinha Lá na Serra da Contagem Os militares então Decidiram Ir até a casa Dos dois Homens Em atitude suspeita Quando chegavam Na casa deles Foi encontrado Um simulado de arma de fogo E mais drogas Na tela Talisson Mello Monteiro De 21 anos Conhecido como Tatar E João Vitor Lima Landim De 20 anos Estavam em uma motocicleta Na MG 188 Quando foram abordados Por policiais militares Devido a suspeição Os PMs deslocaram Até a residência De João Vitor A entrada foi autorizada Pela mãe do suspeito Durante buscas Os policiais localizaram Uma réplica de revólver E um papelote de cocaína Os mesmos procedimentos Foram realizados Na casa de Talisson Onde foi localizado Um recipiente plástico Contendo três tabletes E farelos de maconha Pesando aproximadamente 430 gramas Foram encontrados também Dois cartuchos intactos Os autores foram Conduzidos à delegacia Durante o patrulhamento Na MG 188 Foi realizada a abordagem A uma motocicleta Com dois indivíduos suspeitos Foi realizada a busca pessoal Consulta também Ao prontuário deles E um indivíduo Tinha passagem por tráfico Que levantou a suspeita E nós deslocamos Até a casa dos indivíduos Onde foram encontradas Substâncias semelhantes A maconha Cocaína Um simulacro De um 38 Foi muita droga Aprendida ontem Olha e daqui a pouquinho Tem as informações De uma tentativa De homicídio Que aconteceu Na rua da contagem Lá em MG 188 E a possível Motivação do crime É uma dívida De 30 reais 30 reais Camarada Recebeu Quatro disparos De arma de fogo Foi atingido Quatro vezes Possivelmente Por causa de 30 reais Daqui a pouquinho Aqui no Jornal da Cidade Agora você está precisando De um local Para fazer a festa Do seu filho Com segurança Reunir os amiguinhos Mas não quer bagunça Em casa E quer divertir também Claro né Com tranquilidade Chegou a casa De festas infantis Mania de Circo Você verá agora Como ficou legal A mania de circo Alô alô Criançada Chegou em Paracatu Mania de Circo Festas infantis Um espaço amplo E confortável Para a diversão Da garotada Alugamos o espaço Para a festa De seu filho Mania de Circo Festas infantis É aqui no Amoreiras 2 Na Rua Ouro Número 60 Olha a casa de festas Mania de Circo Tem 15 anos De experiência No ramo de Recreação infantil E lazer E mais de 14 opções De aluguel de brinquedo E você ainda Como você viu nas imagens Pode divertir com tranquilidade Com seus filhos Se vier a chuva A chuva não atrapalha A festa não Mania de Circo Nesse mês de agosto Tem novidade para você Que eu vou lançar aqui amanhã No Jornal da Cidade Tá bom? Mania de Circo Tá na Rua Ouro No bairro Amoreiras Telefone 3672 4408 Você pode conhecer mais Através do site Maniadecirco.com.br Mania de Circo Aberta do 7 da noite Até as 11 horas Todos os dias Voltamos As notícias policiais Mais uma vez A comunidade ajudou A polícia Cidadãos ligaram Para os policiais Informando Que ouviram Seis estampidos Pá 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 Seis estampidos De arma de fio A MG 188 Logo após Os militares Foram imediatamente Para o local Quando chegaram Encontraram Um homem Baleado Baleado Põe os detalhes Na tela As primeiras Informações Dão conta De que Iago Rabelo Sucupira De 22 anos De idade Foi socorrido Pela polícia Militar E deu entrada No hospital Municipal Por volta Das 2 horas Da tarde Ele foi encontrado Na MG 188 Próximo Ao aeroporto A suspeita Da polícia É que ele Tenha sido ferido Por 3 tiros Ele foi levado Em um veículo Foi chamado A adentrar Em um veículo Segundo ele A pessoa não conhecida Certo E durante o trajeto As proximidades Ali do fundo Do aeroporto O indivíduo Teria mostrado Uma arma Para a vítima Ela pulou Do veículo Mesmo assim Foi alvejada Com Até agora Que a gente tem Informações Três disparos Certo E aparentemente Não corre risco De morte Tentamos Levantar Maiores informações Com a vítima Só que A mesma Que não quis Nos informar Quem era o alvejado Diz não conhecer O que a gente acha Pouco provável O motivo Da tentativa De homicídio É desconhecido Mas a PM Garante que Iago Já possui Ficha criminal O que pode Ter ligação Com o fato Sim Sim Ela já tem Passagem Inclusive Por uso De drogas E a gente Suspeita Que seja Um caso Passional Ou Talvez Uma outra Situação Que tenha levado A uma vingança A gente A gente Trabalhando Com Algumas hipóteses E a polícia E iria arrumar Um som Por 30 reais Ele pagou 30 reais Para a vítima Só que aí o cara Sumiu com o dinheiro E ele foi atrás Colocou o cara no carro E falou assim Você vai arrumar o som Para mim agora Foram até o local Onde possivelmente Feria esse som Lá não tinha nada Aí a vítima Segundo o possível autor Falou assim Não, não Eu vou em outro lugar Agora que eu pego o dinheiro Para você E te devolvo Aí o cara Pegou A possível vítima E começou Colocou dentro do carro E começou a levá-lo Em direção A Serra da Contagem Momento em que a vítima Viu que ele estava Arrmado E decidiu Pular do carro O carro em movimento O homem então Segundo ele Ele perdeu a paciência Tirou a arma E efetuou os disparos De arma de fogo Foi os detalhes na tela Pedro Ruter Santana Roquete De 24 anos de idade Foi conduzido à delegacia No fim da tarde Desta quarta-feira Segundo a polícia Pedro é suspeito De ser o autor Dos tiros que acertaram Iago Rabelo Sucupira De 22 anos de idade Crime que aconteceu Por volta de 1h30 da tarde Desta quarta-feira Na rua da Contagem No bairro Paracatuzinho Durante as buscas Na tentativa de encontrar o autor Os militares encontraram Pedro na casa dele Que fica no povoado De São Sebastião Chegando à residência Localizamos esse autor Onde foi localizado O veículo A arma de fogo Utilizada na tentativa De homicídio Bem como outros materiais De procedência Duvidosos Que nós fizemos A prisão Do autor E a apreensão Do material Foram apreendidos Um revólver Calibre 22 Seis munições Do mesmo calibre Um artefato artesanal Com formato de caneta Usado para disparar Projétil 22 Uma bucha de maconha De aproximadamente 5 gramas E um cartucho Calibre 38 Vazio Um painel eletrônico De ativação De pivôs Avaliado em Aproximadamente 30 mil reais Isso de acordo Com a polícia militar Uma bicicleta Vários materiais elétricos Vários metros De fio De alta tensão Usados na instalação De pivôs A polícia suspeita Que os materiais São relacionados A equipamento De irrigação Sejam produtos De furto Em uma determinada Empresa A qual teve Produtos Dessa natureza Furtados Na delegacia Pedro foi procurado Por nossa equipe De reportagem Para apresentar A versão dele Sobre os fatos Porém não quis Gravar a entrevista Mas a polícia militar Garante que ele Confessou Ser o autor Da tentativa De homicídio Olha ele tem Tem passagem Por cometimento De alguns Pequenos delitos Segundo ele O fato Foi motivado Por uma dívida Da vítima Possivelmente Da venda De drogas Que a vítima Segundo Obtivemos Informações É usuário E Vizinhos Lá do Autor Informaram Que o local A casa dele É utilizada Como ponto De venda De drogas Mas essa Informação Repassada Por terceiros Que a gente Está fazendo Levantamentos Ainda Como nós Temos Vários casos De furto Em fazendas De material De material Utilizado Na irrigação E não tem procedência Fizendo a apreensão Desse material Material Diga-se de passagem De um alto valor Somente uma peça Segundo informações Na drogaria americana Até as nove Da noite E ontem no bairro Instantes depois Ele foi buscar O veículo Quando ele chegou lá Ele notou Que alguém havia Mexido no carro Que eles tinham deixado Lá Aí ele perguntou Para alguns jovens Se estavam próximos Ao local Ah, você viu Quem mexeu no meu carro Aqui eu deixei o carro Que pararam Alguém foi lá E mexeu nele O rapaz estava parado Virou para ele E disse assim O que é meu irmão? O que você está pensando? Vaza Essa parada aqui É nossa Esse local Que é nosso Vaza 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 Aqui E a polícia Apura Que segundo informações Após essa discussão Entre esses dois indivíduos Se ouviu os disparos De arma de fogo E essa pessoa Que estava no carro Segundo ele Ele teve que pular no chão E ficar deitado Para ele não se atingir São informações Que chegaram Até a polícia militar Que agora está a cargo Da polícia civil Investigar E anucidar esse carro Acompanhe os detalhes Na tela Eram por volta De sete horas da noite Quando a polícia militar Foi chamada A comparecer Na rua D Bairro Chapadinha 2 Segundo denúncia anônima Um indivíduo teria realizado Três disparos De arma de fogo Porém Ninguém foi atingido Uma informação Que chegou para nós Na nossa central De comunicações Aqui É que um indivíduo Em uma bicicleta Aqui no bairro Chapadinha 2 Ele havia Chegado na Na residência E havia efetuado Três disparos De arma de fogo Nossa viatura Deslocou até o local E lá fez contato Com os moradores Dessa residência E eles confirmaram Esse fato para a gente Até então Eles suspeitam De um indivíduo Alguma desavença Que um desses moradores Dessa residência Teve com esse Suposto autor Momentos antes E essa pessoa Teria deslocado Até essa residência No bairro Chapadinha 2 E efetuado Três disparos De arma de fogo Nesse disparo Veio atingir O muro da residência E provocando lá Os orifícios No local E após Esse indivíduo Evadiu-se Nessa bicicleta Abandonando uma camisa Que eles estavam Utilizando E um boné E adentrou Um matagal Lá próximo Os rastreamentos Prosseguem Na tentativa De encontrar o autor Qualquer informação Sobre o fato Pode ser repassada De forma anônima Via 190 E agora A polícia Está investigando o caso Vamos agora Ao nosso quadro Pedido de ajuda Eu gostaria que você Aproximasse Seus familiares Da TV Porque eu tenho Uma história Muito interessante Para mostrar para você É de um casal Um casal de idosos Na velhice Sempre vem alguns Problemas de saúde Só que parecem Alguns casos Os problemas Se agravam Mas mesmo assim Há idosos Que lutam Pela vida Lutam em viver bem Viver com qualidade Não vivem reclamando Para ninguém A história Que eu vou mostrar Para você É de um casal Na realidade Nem foi eles Que tiveram a iniciativa De ligar para a gente Foram amigos E familiares E nós fomos lá E eles disponibilizaram A falar conosco Eles estão vivendo Dias de luta Mas não dias de reclamação Só que eles estão faltando Algumas coisas Na casa deles Como Alguns móveis Você vai conhecer agora Essa história Contada pela repórter Lília Derqui Na tela A casa limpa E muito organizada É fruta do zelo diário Do seu João Que cuida com muito carinho Da esposa A dona Geralda Ela tem 81 anos E ele 66 Ela é paciente Do hospital do câncer De Barretos Luta para vencer Um câncer de pele Que já atingiu Boa parte do rosto E vários outros Problemas de saúde também Eu estou tendo Problemas de idade Isso Começamos Estou com problemas Começamos E agora Todos os dias Eu doici Lá do Aí eu fui Eles falaram Que eu estava fazendo O zão Que eu tenho Tanto remédio Para tomar Que eu tenho Um problema No coração O seu João Também tem vários Problemas de saúde Mas se fortalece No dia a dia Para dar apoio A esposa Na casa Moram apenas Os dois E com tantas debilidades O dinheiro das aposentadorias Fica quase todo Por conta de medicamentos Mas mesmo assim É difícil Vê-los reclamar Foi uma vizinha Sensibilizada Com a história Que chamou Nossa equipe É que o casal Dorme nesta cama Com um colchão Bastante gasto E por isso Sofre fortes dores Nas costas Outro sonho Da família É ter uma nova geladeira Porque esta aqui Já não fecha mais O que encarece A conta de energia elétrica Um sofá mais confortável E que pode ser até usado Também seria uma boa ajuda A gente tem do que comprar Mas não dá conta Está faltando principalmente o colchão Se que eu conseguisse Arrumar o menino Os outros A gente passa sem Como é que está o colchão De vocês? Não está bom não Ele deita E faz uma corva Assim Aí no dia Amanhece ruim Com a escadeira Sente muita dores Nas costas Dói Eu sucedido Estou ruim A dor de coluna Eu acho que mais É o colchão Então o pessoal Quiser ajudar vocês Com a doação de um sofá Pode ser usado Um colchão melhor O que vem para a gente A gente não vai Ajeitar Não dá conta de comprar Olha Talvez para você Possa ser pouco Mas o que você pode fazer Para esse casal É muito importante Às vezes Você comprou Agora recentemente Uma cama nova Uma cama nova E a outra cama sua Você não sabe O que fazer com ela Você pode doar Às vezes você comprou Uma geladeira grande Uma geladeira triplex E a sua geladeira Você não sabe O que fazer com ela Está pensando Até colocar Lá na porta da casa Para algum catador levar Talvez E a sua geladeira Está boa Até em ótimas condições Talvez você até Tem um sofá Comprou um sofá Maior E o seu sofá Está bom Para usar Há muitos anos Ainda Você pensou Em vender Mas você sabe Que o que vai dar É muito pouco Para você Mas isso que você tem É muito importante Para esse casal Se você quer conhecer Mais esse casal De idosos Eles moram Lá na rua Da Contagem A rua da Contagem Aquela rua principal Do bairro Paragatuzinho Tem a Avenida Israel Pinheiro E ela segue Em direção MG188 Onde passa a ser A rua da Contagem Rua da Contagem Número 1000 É o endereço Desse casal De idosos Caso você queira Saber mais Alguma informação Você pode ligar Também Para a nossa produção Falar com a Letícia Hoje em horário comercial Após as 2 horas da tarde Tá bom? O telefone é 3671-3125 E veja a seguir A reclamação De um cidadão Paracatuense Que luta Há quase um ano Segundo ele Para conseguir tratamento E tem mais notícias Policiais Para você Não saia daí É já já E estamos de volta Com o Jornal da Cidade E o Jornal da Cidade Tem uma característica É contar histórias Reais do que acontece Em Paracatu Noticiar o que acontece Em nossa cidade Aqui A população Paracatuense Fica sabendo O que acontece Em nossa cidade Não somente Em casos Infelizmente relacionados A segurança pública Que nem sempre São notícias positivas Mas como também Na política Na educação Na saúde E mostramos A luta do cidadão Em ter uma vida digna A luta do cidadão Em ter o seu direito Que está na Constituição De ir e vir com segurança De ter atendimento De saúde eficaz Promovido pelo Estado Ter os seus direitos E você vai agora conhecer A história de um homem Que luta Há quase um ano Em Paracatu Para conseguir Um tratamento De saúde Detalhes na tela Antônio Isaac Mostra os exames Que diagnosticaram Uma pedra nos rins As dores fortes E constantes No abdômen Levaram a suspeita Que foi confirmada Em setembro Do ano passado Ele conta Que desde então Vive uma verdadeira Luta em busca Do tratamento correto O que seria Uma cirurgia Que não é realizada Em Paracatu Comecei sentindo Dores fortes Na barriga E aí eu ia Para o pronto socorro Eles pensavam Que era dor de barriga Até que Diagnosticou a pedra A pedra de 1.5mm Nos rins direitos E você sentia Muitas dores Muitas dores Intensas Sinto até hoje As dores fortes De lá para cá O que aconteceu? Eles me encaminhou Para o médico E está difícil Porque não tem vaga Para a máquina Para tirar a pedra Diz que depende De uma máquina Ele falou Que ia conseguir A máquina Para mim E até hoje Você chegou A ser encaminhado Para o Uberlândia Fui encaminhado Para o Uberlândia E eles marcaram A consulta errada Marcaram com o clínico geral Andei quase 800km Cheguei aqui Passando mal E até hoje Não resolveu nada Antônio e a mãe dele Fazem um apelo Às autoridades Quando vem as crises As dores muito intensas Remédio nenhum resolve Tomando morfina Codeína Tomando tudo quanto é remédio E nada Só soro na veia Com remédio Para melhorar Gostaria que esse problema Fosse resolvido Qual é o seu apelo? Meu apelo É Qualquer pessoa Que mexe na área de saúde Qualquer autoridade Vereador Qualquer pessoa Que tiver aí Disponibilidade De me ajudar Poder resolver Meu problema Porque não estou aguentando Nem caminhar direito Não estou conseguindo comer direito Não estou conseguindo trabalhar Por isso que eu fui pedir ajuda Sabe? Porque eu já não aguento Ver o sofrimento dele Porque se quer hoje, amanhã E não resolve nada Olha a nossa equipe de reportagem Está acompanhando esse caso Se você tem uma denúncia para fazer Pode ligar para a gente O nosso telefone de plantão É 99615500 99615500 Qualquer situação atípica Pode ligar também Para a nossa produção O telefone é 36713125 Você fala com a Letícia E nós estaremos apurando o caso E dando uma resposta À comunidade Ao cidadão Que acredita que seus direitos Têm sido furtados Vamos somar um cafezão Você verá agora Como foi a alegria Na entrega da última TV 32 polegadas É muito bom ver essas imagens De ver a emoção De uma cliente do cafezão Ganhando uma TV grandona Compõe na tela São vários brindes E um deles pode estar dentro Do seu cafezão Com o Café Catu A vida fica muito mais gostosa Porque o café Encorpado Saboroso Uma delícia Preferido a dona de casa Do Paracatuense E aprovado Por quem gosta De verdade De café Café Catu O nosso cafezão Hummm Que delícia gente Olha certamente Você já ouviu Que a nossa Constituição Federal Preconiza sobre a segurança No artigo 144 Temos que A segurança pública É dever do Estado Direito e responsabilidade De todos Você ouviu o finalzinho lá? Deber do Estado Direito e responsabilidade De todos De todos Não adianta só Um cidadão Querer Colocar na cabeça dele Que a segurança pública É dever do Estado Mas ele não tem responsabilidade Sobre a segurança pública Tem muita gente Que equivoca nesse ponto Acredita Que é dever Da polícia militar É agir de maneira preventiva Mas o cidadão Não tem responsabilidade Em medidas de segurança Para evitar A ação dos criminosos Isso também Está na Constituição Porque é o que nós mostramos Nós denunciamos Nós criticamos Quando está errado Mas nós não isentamos A nossa responsabilidade Como cidadãos de bem De promover A segurança E o bem-estar Da comunidade E a repórter Lília Derquie Ela saiu pelas ruas da cidade Com a nossa filmadora A zoiuda ligada E na companhia Da polícia militar E a nossa equipe Conseguiu flagrar Ações Atitudes De cidadãos de bem Mas que não tem Tem colaborado Com a segurança pública E tem sido Presas fáceis Para os criminosos Esses noiadinhos Que fica aí Fumando craque E depois sai furtando Roubando Para pagar A pedra de craque Preste atenção Nessa matéria Porque infelizmente Ainda não teve Programa com telefone Não Você não tem medo Então Não A praça Está um pouco Deserta É por isso Eu tenho medo Quando está cheio Mas é exatamente Aí que mora O perigo A gente percebe Que ela estava Com fone de ouvido Ouvindo uma música Ou mesmo falando Ao celular E totalmente Despeça a situação E como A gente percebe O ambiente Ele é um ambiente Propício a isso Ou seja A aproximação De um indivíduo Caso houvesse Uma possibilidade Ela teria Todas as circunstâncias Favoráveis A ação dele Ou seja Ela não perceberia A aproximação dele Ela não ouviria Nenhum barulho De aproximação Ela tem objetos Que chamam a atenção Do meliante Que é o que? Um celular Que tem um valor Considerável Ela tem o que? Óculos Ela tem uma bolsa Tudo isso Chama a atenção Para aquele indivíduo Que está propício A praticar o delito De roubo Ou de furto Contra a vítima Para demonstrar Outras situações Contamos com a ajuda De duas policiais Que a paisana Simulam atitudes Comuns do dia a dia Que colocam em risco Nossa segurança Tenente Aqui nós temos Uma situação inversa É O inverso Daquela primeira Situação anterior A gente percebe O que? Tem uma senhorita No caso Sentada na praça Porém Quando o cidadão Passa o infrator Ele vai naturalmente Observar aquelas Circunstâncias favoráveis O que a gente percebe Que você observando ela Ela não tem nenhum objeto Que chame a atenção Do meliante Para praticar o delito E essa situação Tenente? Bem É o que nós abordamos Anteriormente É outra situação Que a vítima Ela está totalmente exposta A gente percebe o que? Uma rua Um local ermo Ela está totalmente alheia Observando ali o celular O notebook Ou mesmo o tablet E vai ser uma vítima Potencial Para que o autor Possa aproximar Arrebatar um furto Praticar um furto Ou mesmo um roubo A uma armada Como muitas vezes acontece Ali é outra situação Né tenente? É Como você bem Olha aí A gente percebe o que? A senhora está vindo Totalmente desatenta A situação E um indivíduo suspeito Um cidadão Vindo atrás Em situação de suspeição Sempre olhar se vem Alguém é retaguarda Ouvindo algum barulho Ela observe quem está Aproximando Se perceber que é um indivíduo Suspeito Aproxime-se de um grupo De pessoas E dali naturalmente Ligue para a polícia militar Tenente ali A situação inversa A pessoa caminhando na praça É Como nós Como você diz bem Inversamente Que a situação anterior Além dela não ter Nenhum objeto Que chame a atenção Ela está atenta A quem pode se aproximar A retaguarda A quem está Nas proximidades Então a vítima As pessoas Elas têm que despertar Para essa circunstância Tenente Agora o senhor vai simular Para a gente Um golpe muito famoso É Aqui em Paracatu Infelizmente E outros locais A pessoa tem caído Muito num golpe Semelhante Ao que nós estamos Presenciando ali O que acontece A vítima A vítima está vindo A retaguarda do golpista Pode ser mulher Ou pode ser homem E esse golpista Ele simula Que deixou cair Uma carteira Um envelope Com alguma coisa Dentro de valor O que acontece Essa vítima Ela interpela O autor O golpista E quando vai entregar Ele simula Que está grato Que está querendo entregar Um prêmio Para aquela pessoa E direciona ela E pede a ela Que fique segurando Sua bolsa Aquele objeto Que a pessoa tem De valor para ele Primeiramente Ao chegar ao local Ela não encontra nada Porque não existe Esse local Onde vai receber Esse prêmio E ao retornar Onde está o golpista Naturalmente Ele já evadiu Tenente Outro cuidado Que a pessoa deve tomar No caixa eletrônico Quais são as dicas? A título de exemplo Nós vemos aqui Uma senhora Fazendo um saque No caixa eletrônico O que acontece? Normalmente As pessoas Quando vêm ao caixa eletrônico Eles têm Alguns aspectos Importantes Que ele não observa Por exemplo Pessoas suspeitas Nas proximidades Que estão monitorando Ela fazendo aquele saque No caixa Porque muitas vezes Ocorre da pessoa Quando ela pratica Que ela faz o saque No caixa eletrônico Esse indivíduo Já tem um controle Da situação Já sabe Que ela sacou o dinheiro E a partir dali Ele faz o monitoramento Chegando em um local Ermo Ele naturalmente Dali em diante Ele pratica o roubo Tenente Outro cuidado Em relação ao celular No bolso da calça É outra situação comum Que a gente percebe Aqui em Paracatu É exatamente isso O cidadão O jovem O adolescente A pessoa Ele coloca o celular No bolso E de maneira que Está totalmente acessível A uma ação Do meliante No meio da rua Se ele passar ali Ele vai subtrair Aquele celular Daquela pessoa Sem nenhum problema Depois de tudo isso Qual é a sua resposta? Tem cuidado bem Da sua segurança? Com certeza muita gente Identificou Se viu em situações Semelhantes E quem ainda não Foi vítima de um furto Viu nesse momento Que poderia ter sido vítima Porque ó O que tem de bandidinha Assim ó Que nem ratinho Esperando a hora Do camarada Deixar o queijinho Lá pra ele Aí o queijinho Dos dias de hoje Do ratinho São celulares São notebooks São tablets São Tem alto valor Inclusive Bastante utilizados Como moeda de troca Para comprar drogas Por isso Lembre-se sempre É dever do Estado A segurança pública Mas De responsabilidade De todos nós Tá bom? Vamos falar da central elétrica? Ó Lá tem padrão Sem mig completo Com entrega imediata Tem chuveiros De ótima qualidade A preços especiais Na central elétrica Tem um ótimo serviço De teleentrega Lá tem também Furadena Skill De R$ 130,90 Ou R$ 105,90 Interfone Schneider De R$ 161,75 Por apenas R$ 125,82 Interfone HDL De R$ 210,00 De R$ 210,00 Por apenas R$ 167,00 E ainda Nas compras com cartão Você pode dividir até 3 vezes Com desconto Vai lá Fale com meu amigo Vanderlei O homem do descontão Central elétrica Tá na Praça De escolaridade Os interessados Poderão se inscrever No período de 30 de setembro A 30 de outubro O concurso é para preencher 98 vagas Em cargos de todos os níveis de escolaridade As remunerações podem variar De R$ 724,00 A R$ 3.076,45 Os interessados podem se inscrever No período de 30 de setembro de 2014 A 30 de outubro Por meio do site da organizadora CeapConcursos.com.br O concurso realizado por meio de prova escrita E avaliação de títulos Será válido por um ano E poderá ser prorrogado por igual período Conforme as necessidades da administração municipal E veja a seguir Incêndio mata 3 crianças em Presidente Olegário Eu volto já já Estamos de volta com o Jornal da Cidade Uma tragédia aconteceu em Presidente Olegário Cidade próxima a Paracatu Um curto circuito pode ter sido a causa de um incêndio Que matou 3 crianças em Presidente Olegário Segundo a polícia militar O fogo atingiu o quarto onde as crianças dormiam E foram os vizinhos que apagaram as chamas A repórter Milene Mesquita Conversou com o delegado Que assumiu as investigações Aqui em Presidente Olegário No bairro Américo Caetano Três crianças faleceram Em uma residência Vitimadas de um incêndio Eu estou ao lado do delegado Doutor Vinícius Elas estavam sozinhas? Estavam As três estavam sozinhas Num quarto E aí a mãe tinha saído? Sim, parece que Nenhum dos pais Estavam em casa Tinham deixado as três crianças sozinhas Só que daí a causa do incêndio A gente não conseguiu apurar ainda O botão de gás foi encontrado Mas já estava fora da residência Foi a mãe que encontrou A Cleidiane Maria de Jesus Que encontrou essas crianças? É, a princípio A hora que ela retornou Ela encontrou a casa em chamas E encontrou as três crianças Faleceram então Uma criança de três anos E dois gêmeos De um ano e oito meses? Isso, isso A informação até agora Até o momento é essa Tragédia, hein? Situação complicada Dessas crianças Que perderam a vida Possivelmente por um curto-circuito Olha, tome muito cuidado Com instalação elétrica Tem muito sabichão aí Não é esse caso A polícia está investigando Nós não podemos afirmar nada A isso a respeito Mas tem muito sabichão aí Que às vezes fica ali Com a mão fechada Para pagar o eletricista E acaba dizendo Que está para fazer Instalação elétrica em casa Tem muito sabichão aí Que gosta de Colocar tomada Fazer gato Puxar fio Encurta fio Estica fio Isso é muito sério Isso é muito sério Acaba que pode causar Um curto-circuito E uma tragédia Está anunciada Tome muito cuidado Tá bom? Olha E restam poucas unidades Do mais moderno Empreendimento imobiliário Com condições PCA De pagamento Lançado em Paracatu O edifício José do Vale Tem muita gente Já feliz na vida Morando em apartamento Lá do edifício José do Vale Apartamento seguro Moderno Com padrão de qualidade Que faz toda a diferença Para você ter uma ideia Do que eu estou falando Para você Eu tenho a imagem De um apartamento Lá do edifício José do Vale Decorado Que também é uma opção Para você decorar O seu apartamento Quando você adquiri-lo Compra as imagens na tela A construtora Pinheiro do Vale Vende as últimas unidades Do residencial José do Vale Apartamentos com mais de 110 metros quadrados Três quartos Sendo um suíte Alto padrão de acabamento Elevador Duas vagas na garagem Local privilegiado Infraestrutura completa Com muita segurança Edifício José do Vale Ligue para 9822-8321 Ou 91999-9800 Agende uma visita E conheça o apartamento decorado Edifício José do Vale Um apartamento desse pode ser o seu, hein? Mas restam poucas unidades Agende agora mesmo a sua visita 9822-8321 9822-8321 Edifício José do Vale Restam poucas unidades E de acordo com o perfil do eleitorado Divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral As mulheres são maioria No número de eleitoras Na tela As estatísticas sobre o eleitorado brasileiro Foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral E contrastam com dados dos candidatos Que disputam vagas nas eleições deste ano São praticamente o reverso do perfil dos postulantes Aos cargos eletivos Majoritariamente homens Que tinham 70,3% do total em todos os cargos E concurso superior completo Ou seja, 45,8% E se concentram na faixa etária de 45 a 49 anos de idade Em Minas Gerais O que mais chama a atenção nos dados divulgados pelo TSE É a diferença entre o total de mulheres eleitoras E o de homens Elas são quase 500 mil a mais Olha aí a era Joaquim Barbosa Do Supremo Tribunal Federal Começa a chegar no fim O ministro paraquatuense Que entrou para a história Do Poder Judiciário do Brasil Em virtude da repercussão do julgamento mensalão Que foi a cumpra de votos lá no Congresso Durante o primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcou para amanhã, sexta-feira A primeira eleição do novo presidente da Corte Que irá assumir o lugar do ministro paraquatuense Joaquim Barbosa A era Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal Começa a chegar ao fim O ministro que entrou para a história do Poder Judiciário No Brasil em virtude da repercussão do julgamento do mensalão Compre de votos no Congresso Durante o primeiro governo do ex-presidente Lula Marcou para sexta-feira A eleição do novo presidente da Corte A sucessão do comando Segue a tradição da antiguidade no Supremo De acordo com este critério O atual vice-presidente, o ministro Ricardo Deverá assumir o posto de Barbosa A nova vice será a ministra Carmen Lúcia O ministro Joaquim Barbosa Enviou seu pedido de aposentadoria ao STF em junho Apesar de ter sofrido uma ameaça de morte Ele negou que a renúncia estaria ligada a pressões Dias depois, o ainda presidente do Supremo Tribunal Federal Resolveu adiar sua saída do cargo para agosto E nós chegamos no final do Jornal da Cidade Outras informações, sete da noite No Minas Brasil Notícias com João Paulo Marcos Boa tarde a você Um ótimo retorno ao trabalho Até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau